A próxima da fila é a janela de promoções, tá? Lá no Trello, né, nós temos esse consulta promoções aqui, ó. Mas nós não criamos nenhuma tabela pra cadastrar as promoções, tá? Se você perceber, se você voltar lá nos vídeos dos requisitos, eu nem falei sobre isso aqui, tá bom? E foi de propósito, tá? Então, se você vier aqui, ó, no item promoções, tem aqui uma será implementado, né, uma barrinha será implementado. Essa barrinha tá aparecendo porque eu criei aqui, ó, uma pasta chamada será implementado e coloquei só uma página dentro dela, tá? Será implementado com uma app bar, ali em cima um corpo qualquer, tá bom? Então, sempre que você tiver que fazer alguma coisa, alguma página, né, e queira, e você quer que ela tenha pelo menos uma rota, tá? Pra mostrar isso que precisa implementar depois, usa essa será implementado aqui, tá certo? Então, aparece isso daí pra você, você vai, lembra, ou alguma outra pessoa que tá trabalhando com você no projeto já sabe que isso daí vai ser implementado posteriormente, né? Se tiver esquecido de colocar no Trello, no momento de testar a aplicação, quando pegar uma página assim, é só dar o toque pro colega ou colocar no Trello pra ele implementar. O que eu quero que você faça, então, neste momento, é pensar em como seriam essas promoções, tá? Você vai comentar comigo lá no Trello, vai ter um exercício pra você, esses exercícios vão aparecer pra você no final do mês, sobre esses módulos deste mês, tá? Dentre eles vai ter este daqui, né? Então, você deve comentar o seguinte, ah, eu acho que tem que ter uma tabela de promoções relacionada ao cliente e ao produto, assim como tem a tabela meta de venda, assim como tem a tabela da rota, que tá vinculando o vendedor e o cliente, tá? Ou não, eu acho que promoção deve ser um combo de produtos. Você coloca esse combo de produtos, tá? Não precisa vincular o cliente a ele, coloca um período nessa promoção e tá valendo, aparece aí pra todos os clientes. Enfim, você vai me fornecer as suas ideias, né? De repente você pode até modelar, criar uma tabela, né? Jogar a imagem dessa tabela pra eu ver ali no Trello e a gente vai trocar ideias em relação a isso aí pra você treinar a sua parte aí de levantamento de requisitos, tá?